De noite eu rondo a cidade A te procurar sem encontrar Em meio de olhares espio Em todos os bares você não está Volto pra casa batido Desencantado da vida O sonho, a alegria me dá Nele você está Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desista, esta busca é inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Volto a te buscar sem encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando dadinhos Jogando bilhar E nesse dia então Vai dar na primeira edição Cena de sangue no bar Da avenida sempre Porém, com perfeita paciência Volto a te buscar sem encontrar Volto a te buscar sem encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando dadinhos Rolando dadinhos Jogando bilhar E nesse dia então Vai dar na primeira edição Cena de sangue no bar Da avenida de sangue no bar Da avenida sempre